Filho, estou aqui para te levantar O mundo em si sem te fazer parar Eu morri na cruz por amor a ti O inimigo não vai te fazer cair Sua vida está na palma das minhas mãos Foi eu que escrevi, ninguém apaga não Eu te trouxe aqui só para lhe falar Que a sua história, um final feliz será São tantos problemas e decepções Coração ferido, triste e abatido